E já estamos chegando aqui em Interlagos, olha só, olha a galera aqui na fila e eu vou mostrar pra vocês tudo aqui, o Nerd na Fórmula 1, é isso aí, vamos lá, segura aí, vamos encontrar aqui o Catayama, o Bertan Cachorro, olhar pro lado, o De Césares, porra, eu com o Coperno Bianco aqui, vamos mostrar pra vocês como é que vai ser a corrida hoje, um agradecimento a Heineken, que mandou pra gente os ingressos, então muito obrigado. Nós estamos chegando aqui, estamos aqui já na entrada do gramado da Heineken, pra curtir a Fórmula 1 aqui em Interlagos. Como vocês estão vendo, primeiro aqui, a corrida das crianças, primeiro os meninos brincam, Como é que os meninos brincaram, agora são 9 horas da manhã, a corrida é só as 2 da tarde, muito evento ainda, tem show, vai ter Ludmilla cantando no nacional. Vai ter depois, claro, a Fórmula 4 e a Fórmula 1, eu vou acompanhar aqui diretamente, com o gramado, Heineken Village, olha que maravilha, olha como eu tô chique, vai escondendo barulho. A corrida não começou, nós estamos aqui já paramentados com a nossa Heineken, a gente tá aqui entre a junção do Bico de Pato, eles vão passar daqui a pouco, Dá pra chegar muito perto, porque a galera tá sentada aqui, se eu ficar na frente filmando, vai roubar o composor do Interlagos. Já teve corrida de Porsche mais cedo, é isso aí, estamos aqui, grande empenho no Interlagos, ele não começou, daqui a 3 horas a corrida. Já começou a fechar um pouquinho o tempo, vou mostrar aqui em cima. Começou a fechar um pouquinho, tava um solão quando a gente chegou, mas agora começa a fechar, pode ser que chove, mas tem umas capinhas de chuva aqui, vai dar tudo certo. Apareceram os pilotos todos, estão todos em carros antigos, em carros de época, desfilando, dando tchau, a entrada dos gladiadores, vários carros de época. O Hamilton apareceu com a bandeira do Brasil, é obviamente, o público delirou. Ah, Hamilton, aí sim. Estão se preparando pra corrida, vão entrar, daqui a pouco, no cockpit e girar a 300 km por hora nessa pista. Vocês viram o céu como ele tava, né? Olha aqui, ó, limpou tudo, cara. Olha, limpou tudo, hein? Ao que parece, não choverá. Eu não gosto de falar, porque é zíper. Porque é zíper. Talvez não chova, mas o sol também tá muito bom. Uma nuvenzinha assim pra dar pra sol, tá bom. Mas tá muito bom. Queria agradecer a Heineken, ó, pela oportunidade, incrível. Um nerd na Fórmula 1. Não tem nada, não tem nada. Eu sei que tem um Lando. Eu sei que tem um Lando correndo. E o Lando, ele não é o Lando do Lando. Não é o Lando que tá lost. Ele falou que não tem nada a ver. Mas a gente acredita que tem. Tem um Lando e um Hulk, na verdade. Então, vamos ver o Lando. Eu vou torcer pro Lando. Espero que ele venha pilotando a Millennium Falcon. Não é corrida, acho que não. É impressionante, porque as regras da Fórmula 1 mudam pra caramba, né? Todo ano muda. Faz tempo que eu não acompanho. Eu não sei de nada mais. Não sei de nada. Eu tô aqui, assim, um burro olhando pro palácio. Mas, tô curtindo. Eu tô me reconectando. E daqui a pouco tem corrida. O DJ já tá aqui, ó. Um chute. Você pode ver, nós estamos aqui, do lado da pista. Poucos metros. Eles já começaram a se aquecer, já começaram a sair, se esquentar. E tá passando aqui, zunindo. É muito alto o barulho. E tivemos uma bandeira vermelha. Parou tudo. Vai começar tudo porque o Zicado fez o que ele faz de melhor. Que é o Zicado. É, o azarado, o azaroto. Fazer o que ele quer. Eu tava esperando. A pessoa que, quando tava fazendo a voz de apresentação aqui, ele passou em cima do gato preto. E aí, deu o que deu. Os ferraristas, tá tudo chorando. Todo mundo aqui. Ah, meu Deus, que desespero de ser ferrarista. Eu creio que isso fosse mais cair, mas um dia. Só. E vem acelerando forte depois da troca de pneus. Encontro isso, o Max Verstappen, 163. Ele vem andando e tá aí nos boxes dele. Entrando pra Pit Stop, vai pra sua parada e entra também. A corrida. O Stappen. O Stappen. Boa. Já tava. Já tava. Cargou quatro coisas. Quatro coisas. O Cicco, Caeb. Caeb. O YouTube é o que mais trabalha no Brasil. O YouTube é o que mais trabalha no Brasil. Deu o Stappen. Segundo lugar, o Lando. Nosso Lando. Nosso Landinho. Estamos ao fim dessa maratona. Desde oito horas da manhã aqui, vendo todo tipo de corrida. Agradecendo demais a Heineken que proporcionou a gente essa possibilidade de estar aqui fazendo essa cobertura. E que venham outros grandes prêmios e outros eventos. E estaremos sempre aqui. Demais. Demais. A gente cara é muito bom. Qual a diferença de ver ao vivo e ver na televisão? Cara, a sensação que você tem de velocidade é completamente diferente. Os caras são bem mais rápidos. Ao ponto de você não conseguir acompanhar muito. Mas a energia também é muito legal. E tem realmente gente que é torcedora. E que é fanática de Fórmula 1. E fica torcendo. E grita. E torce. E é muito legal. É muito legal. Valeu a pena. Muito obrigado. Termina aqui o nosso vídeo. Um nerd. Na Fórmula 1. É isso aí. Estamos aqui. Chegamos. E não vamos sair tão cedo. Obrigado. Tchau. Tchau.